Então, vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse tipo de equações que envolvem aqui, então, matrizes. Temos aqui, então, qual o valor de k? Meu amigo, esse tipo de equações são muito simples. Uma coisa que eu tenho que fazer é passarmos tudo isso aqui, então, por aqui, mas tenha muita calma, tem que organizar aqui, então, bem mesmo. Nesse caso, então, passando isso aqui por aqui, teremos aqui, então, coloque aqui, então, 1, exatamente assim. Aqui teremos menos 1. Aqui, então, teremos o zero. E depois, então, passe tudo isso aqui exatamente assim como está. Aqui teremos quanto? Teremos 5. Aqui nós teremos k, aqui nós teremos zero. E aqui também teremos, então, menos 2. Aqui ficaremos, então, com 3. Aqui nós teremos 2. Muito bem. Nesse caso, então, coloque todas as linhas assim, exatamente assim. E, em seguida, tentar retirar apenas duas linhas. Essa é a nossa primeira coluna, nesse caso. Então, tira essa coluna com essa coluna. Teremos que manter a quinta fora. Nesse caso, teremos, então, 1. Aqui nós teremos menos 1. Aqui nós teremos zero. E essa coluna aqui, então, para fora, nós ficaremos aqui, então, com 5. Aqui nós ficaremos com k, aqui nós teremos zero. E aqui, então, nós vamos igualar, então, S10. Teremos aqui, então, tudo isso aqui sendo igual a S10. Ou seja, resolve isso aqui, então, aplicando aqui matrizes. Em que assunto aqui, então, ficará simples. Veja aqui comigo. Eu posso traçar essa linha aqui, multiplicando assim com esses diagonais. Teremos multiplicando aqui. E nós teremos que multiplicar novamente aqui. E multiplicar novamente aqui. É o mesmo princípio de resolução aqui, então, de matrizes. Agora, então, nesse caso, então, posso multiplicar mais nesse diaconado aqui. Multiplica aqui. E também terei que multiplicar aqui. E, em seguida, então, terei que multiplicar aqui. Por fim, nesse caso. Agora, então, multiplica zero vezes esse k, vezes isto aqui. Baixo aqui, como a linha intervolve a zero, tudo isso aqui teremos sempre igual a zero. Visto que, então, zero aqui é elemento absorvente que está na multiplicação. Então, isso aqui resulta que está em zero. Agora, aqui também, se a linha intervolveu o zero, nós teremos que concluir que isso aqui também é igual a zero. E a quinta que não envolve zero, isso aqui teremos a quinta ao menos 10. Pode colocar a quinta ao menos 10. Veja, esse 2 vezes menos 1, teremos a quinta ao menos 2. Menos 2 vezes 5, ficaremos a quinta ao menos 10. Muito bem. Agora, então, também iremos que fazer a mesma coisa com esse linha daqui. Veja aqui comigo. Esse 1 vezes esse k, teremos aqui, então, k simplesmente. E o k vezes esse 2, ficaremos a quinta ao menos 2 k. Ou seja, teremos a quinta ao menos 2 k. Então, nessa linha aqui, a quinta ao menos zero, o resultado é a quinta ao menos zero. Teremos a quinta ao menos zero, visto que será uma multiplicação sucessiva. E aqui também teremos zero. E o resultado será igual a zero. Aqui também teremos zero. E aqui não se esquece, se a quinta é 10, não é simplesmente zero. Agora, o que eu tenho que fazer é, aqui eu posso somar tudo isso aqui. Aqui também teremos que somar mais zero, zero e esse menos 10. O resultado é que a quinta resultará apenas em menos 10. E aqui também o resultado é que a quinta resultará apenas em 2 k. Visto que o zero é elemento neutro na soma. Então, muitas pessoas não se surpreendam. Muitas pessoas, quando tu multiplica essa linha daqui, aqui troca de sinal. Aqui também terá que trocar de sinal. Mas, nesse caso aqui, você não precisa mais trocar de sinal. Ou seja, multiplica a quinta normalmente. E, em seguida, terá que fazer, então, esse valor que está aqui na sua direita, menos o valor que está aqui na sua esquerda. Nesse caso, teremos aqui, então, o 2 k menos esse 10. Ou seja, menos, menos 10. Teremos aqui, então, o 2 k menos, entre parênteses aqui, então, menos 10. Esse menos aqui, então, é da forma. É quando você pode igualar, então, a esse 10 que está aqui. Teremos aqui, então, sendo igual a 10. Muito bem. Teremos aqui, então, 2 k. Esse menos com esse menos fica mais. Teremos aqui, então, mais 10. Cento igual a quem está a 10. Visto que esse 10 que está aqui, tem lá de frente, nós podemos cortar. Ou também será a mesma coisa passar esse 10 para lá, irá subtraindo. Teremos aqui, então, o 2 k. Cento igual a 10 menos 10. Passamos esse 10 para lá, então, foi com sinal aqui, então, negativo. Teremos aqui, então, 2 k. Cento igual a quem está a zero. E o k, teremos aqui, então, zero, que divide, então, por 2. Finalmente, então, o k é igual a quem está a zero. É assim como você pode resolver esse tipo de situação, tá? A nossa solução aqui será zero. Está sendo percebido isso, então, deixa aqui o teu like. Se gostou desse tipo de conteúdo, então, deixa nos comentários e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. Eu sou Julio Momadi. Até as nossas próximas aulas. Eu te vejo lá. Tchau. Tchau.